Fala Jurássicos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Terror Sauru, e no vídeo de hoje galera estamos nos dirigindo a pista X, a pista 10, vamos fazer ali uma corridinha de pista X galera, então deixa eu chegar aqui, não, não vou te enfrentar cara, pode ficar sossegadinho aí, deseja me dar grana agora, antes da corrida, quero assegurar-me de que a grana vá se acostumando a um novo lá em meu bolso, essas piadinhas que esses caras contam, olha só, que coisa interessante. Beleza, cuidada, largada guys, cuidada, largada, a galera vai reto, eu não entendo essa galera que vai reto, sinceramente eu não entendo essa galera que vai reto ali na saída, não sei que programação é essa que eles fizeram para a galera sair correndo loucamente como se não houvesse amanhã ali, a galera vai, mas vai lindamente. Beleza cara, vamos chegar aí, estás muito longe cara, como assim, tá legal? Não gostei dessa sua distância que você está pegando de mim, rapaz, não faça isso comigo, fica mais pertinho aqui, vamos conversar nós dois, e nessa corrida aqui não tem turbinho né, então eu sei já, o que a gente teria é como pegar de velocidade e a gente se ferrou hardmente, fica a dica. Beleza, já vi que ali não precisa frear e o cara freia ali, o que é muito bom. E cara, deixa eu passar aí cara, deixa eu passar aí cara, não, não, olha que cara maldito né, ele me fechou, tá legal? E ele iria ganhar ainda, ele me fechou e ele iria ganhar, fica a dica. Beleza, fiz a curvinha mais fechadinha aqui, tchau pra ti moleque, tchau pra ti moleque, aqui não precisa frear, beleza, aqui também não precisa frear, se bem que a gente faz a curva lá na China, mas não tem problema nenhum, o importante é não perder a velocidade. Ui, nossa, eu achei muito que eu ia bater ali, eu achei que eu ia bater rapidamente ali, beleza. Aqui dá uma freadinha só pra né, desencargo de consciência, aqui mais uma freadinha, depois só correr querido, só corre querido, só corre loucamente, tá legal? Dá pra frear, beleza, aqui dá pra frear, ai, nossa, eu passei muito perto ali guys, eu passei muito perto, doeu a alma ali, ai, então vai lá na China querido, volta. Aquela erradinha que eu dei já me custou muito, porque o cara chegou muito perto, só daquela erradinha que eu dei galera. Dois segundinhos na frente, beleza, foi easy pra falar a verdade, eu achei que ia ser mais difícil. O negócio é a gente entender a pista, né, depois você entende a pista querido Didi. Mais uma pistinha finalizadinha, vamos ver guys. Bom, a parte de cima a gente aparentemente já limpou tudo galera, olha que coisa bacana. Então vamos aqui numa corridinha de curtas, que é o que tá mais perto da gente. Eu vou, chega lá galera, e quando eu chegar lá, eu volto. Beleza guys, já tô chegando aqui galera, já estou chegando aqui, aleira frete, aleira frete, compadre, aleira frete, compadre, beleza, nossa, gigante. Você quer ser o rei das curtas? Será melhor que seja capaz de tomar decisões rápidas. Se você acabar no giro, está acabado, não se preocupe, estaremos na linha de chegada. Então, vamos nessa. Olha, o Mustang aqui do meu lado esquerdo tá roubando, hein, ele parou bem mais na frente que nós, hein, fica a dica, fica a dica. Sai pra lá rapaz, não vai me empurrar não rapaz, como ousa, tá legal, como ousa me empurrar. Nossa, eu tô vendo só o final da corrida, vai ser a coisa linda o final dessa corrida aqui. Vai ser uma coisa bonita, isso galera, vai se matando todo mundo aí, lindamente, isso querido, isso, eu levo os carrinhos de onde, ó, bem que eu faço. Querida, tá, vamos por aqui guys, porque como a curva é para a direita, nós já ficamos no lado certo, né. Fica a dica. A curvinha, só dá uma soltadinha de leve no acelerador, só pra fazer a curvinha sem bater. Fica mais bonito pro vídeo. Aqui, nossa, eu esqueci que essa pista é gigante e não precisava frear, mas eu freiei, olha só a coisa bonita. Olha só a coisa bacana, tá, estamos indo por aqui ainda, beleza. Aqui meio que iria afunilar tudo, nossa, essa pista é muito, é muito bacana, né, cara. Olha só que pista gigante, cara. Então, nossa. Quatro vias pro cara correr, tá legal? Quatro vias pro cara correr loucamente. Como se não houvesse amanhã. Beleza, eu quero ir pra parada mais curtinha. Essa parada aqui é a mais curtinha. Beleza, belezura, belezura. Indo por aqui, marotamente. Passar ali, tranquilinhamente. Depois nós vamos começar a entrar na parte da cidade, guys. Tem uma partezinha que a gente vai pegar dentro da cidade. O que não me parece muito bacana, né. Vamos levando a parede mesmo, não tem problema. Só não leva o murinho ali, que não é bacana, que não é legal. Freadinha, freadinha, freadinha. Eu puxei o freio de mão e o freio da frente e não foi, tá legal? O carro mesmo assim bateu. É, é ping-pong agora, tá. É ping-pong, galera. Não se preocupe. É ping-pong. Jogando ping-pong aqui agora. Queiminha, nossa, né, querendo. Frear não precisa, né. Beleza, essa partezinha aqui é muito cabreira. Essa partezinha das curvinhas aqui. Fazer aqui, beleza. Dando aquela tiradinha de dedo do acelerador. Porque não, né. Porque na verdade é o dedinho, o dedinho do acelerador. Nossa, também vamos ter aquela quininha ali, marotissimamente. Dando aquela freadinha. Freia, querido. Minha nossa. É, o cara vai passar, porque... Só o que me... Ai, quase, tá ligado? Só o que me falta mesmo, tá ligado? Aqui. O cara tá na frente. Vai, 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 vai. Passou. Nossa, cara. Nossa, cara. Como assim, tá ligado? Ainda bem que eu guardei o tubinho pro final. Pique-pinha, meu querido. Ainda bem que eu guardei o tubinho pro final. Mais componente pra nós, guys. Eco. Ouvi falar deles. Ouviu falar deles? Agora você... Agora pode colocá-los no seu carro. Chegaram os últimos sistemas de Eco. Apenas as oficinas mecânicas. Beleza, cumpadi. Beleza, cumpadi. Bom, guys. Deixa eu ver. Eu acho que a gente já pode ir numa oficina mecânica. Pra ver se a gente tem coisa boa. Pra dar uma tunada no nosso carrinhozinho. Fica a dica. Eu tô desse lado, tá? Eu vou aqui na oficininha mecânica aqui, guys. Vamos chegar lá. Já que a gente já tá do lado dela, basicamente. Vamos chegar nela rapidinho ali. E ver os itens que nós temos pra equipar nosso carrinho. Porque o nosso carrinho, se está aberto, ele pena um pouquinho. Eu sinto um pouco a aceleração dele. E talvez um pouquinho as viradas também. É, por aqui. É aqui, cumpadi. Talvez o pneu. O pneu ajude mais, né? Se liberar o pneu. Só tem um turbinho. Beleza. Só isso. Não liberou muita coisa não, véi. Galera, só equipei o turbo, cara. Não liberou mais nada. Pelo menos pro nosso carro, não. Deixa eu dar uma olhada na concessionária, guys. Vamos lá na concessionária. Já tem uma concessionária aqui do lado, já. Tá, eu acho que... Ah, não. Não é concessionária. Não é concessionária. Não é concessionária. É uma corrida. Concessionária aqui. Vamos lá na concessionária ver se chegou algum carro bacanudo pra nós. De repente chegou um carro, né? Um milhão de vezes melhor. Aí a gente já faz aquela troca marota, né? Aquela troca bacanuta. É aqui? É aqui mesmo? Não tem certeza? Olha. É aqui, hein? Você tá dizendo que é aqui? É pra ir reto? Beleza. Vamos reto. Concessionária tá ali. Concessionária, cumpade. Vamos lá. É, guys. Na concessionária também não tem nada, galera. Fica a dica. Componentes externos. Loja de acessórios. Oficina mecânica. É, galera. Olha. Deixa eu falar pra vocês. Não temos nada de bom. Só o turbinho ali que a gente equipou. Mas é o turbo, né, guys? Não é aquela coisa toda, né? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou chegar lá na estrela. Pra gente fazer mais uma capa de revista ou de DVD. E quando eu chegar lá, eu volto. Beleza, guys. Já tô chegando aqui, galera. Na estrelinha. Aqui a estrelinha, cumpade. Eu adoro quando eu aperto. O negócio não vai. Tá legal. Vamos, vamos, vamos. Na estrelinha. Amigo, esse tio terá que ir. Ande logo para dar tempo. Pois tens que chegar aonde ele está nos próximos 2h30. Ou não haverá nada o que fazer. Beleza. Vamos nessa. Lá do outro lado. Tá legal. Tinha que se meter na minha frente. Beleza. Fazer a curvinha aqui, malandrissimamente. Agora é só seguir pra cá. Esse GPS tá doido a cabeça. Fica de cá. Tá fazendo muito zigue-zague o GPS. Isso não é legal o GPS. Como assim? Como assim esse modo de zigue-zague? Isso não é bacana. É pra entrar aqui. Ele quer que eu entre aqui. Não sei porquê. Ele quer que eu entre aqui. Não sei porquê. Ah, pra subir aqui. Beleza. Isso. Isso. Pingue-pongue agora. Um ladinho pro outro ladinho. Lindamente. Bonitíssimamente. Agora tem três entradas aqui. Onde é que nós vamos? Nós vamos reto? Beleza. Então. Partiu e reto. Partiu e reto. Tô indo reto. Ah, beleza. Mas é pertinho pra caramba. Eu achei que era mais longe. E até que não. É muito perto. Sorte que nós temos um GPS. E o meu carro não freia. Que coisa bonita. O carro não freia definitivamente. Que legal. A parada tá ali dentro. Que legal. Ainda bem que eu cheguei com um minuto de antecedência. Porque a parada tá aqui dentro. Beleza. Você conseguiu aparecer na capa de uma revista. Venha dar uma olhada. Ah, 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 cumpade. Ah, cumpade. Ah, pega esse carro, né, guys. Pô, que carro bonito, cara. Nossa. Que carro bonitão. Vermelhão assim. Nossa, esse carro. Fiquei de cara. 863 em money, guys. Bom, galera. Mas nós vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar a sua avaliação. Ela é muito importante pra mim. Se é a primeira vez no canal, inscreva-se no canal pra não perder os próximos vídeos. Compartilhe também nas suas redes sociais pra me ajudar com a divulgação do vídeo e do canal. E a gente se vê, lógico, num próximo vídeo. Valeu, jurássicos. Até mais.